Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada No boteco das vaqueiras todo mundo se embriaga Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Tem forró, muita mulher, sanfoneiro e bem cachaça Isso é boteco das vaqueiras ao vivo Puxa, sanfoneiro Aqui só tem mulher bonita, tem chamego e curtição Ela chega de mansinho e deixa o vaqueiro doidão Cabelo bagunçado, de chapéu ou de jibão Quem entra nessa porra não quer sair mais não Vem aqui conhecer, vem, vem aqui conhecer, vem, vem aqui conhecer Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada No boteco das vaqueiras todo mundo se embriaga Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Tem forró, muita mulher, sanfoneiro e bem cachaça Aqui só tem mulher bonita, tem chamego e curtição Ela chega de mansinho e deixa o vaqueiro doidão Cabelo bagunçado, de chapéu ou de jibão Quem entra nessa porra não quer sair mais não Vem aqui conhecer, vem, vem aqui conhecer Vem aqui conhecer, vem, vem aqui conhecer Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada No boteco das vaqueiras todo mundo se embriaga Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Tem forró, muita mulher, sanfoneiro e bem cachaça Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada No boteco das vaqueiras todo mundo se embriaga Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Tem forró, muita mulher, sanfoneiro e bem cachaça Eu tô na vida de solteiro e já larguei as de casada Hoje eu sou vaqueira desmantelada Eu tô na vida de solteiro e já larguei as de casada Hoje eu sou vaqueira desmantelada E eu vou soltangendo gato, soltangendo gato Levando os vaqueirinhos pra fazer amor no mato E eu vou soltangendo gato, soltangendo gato Levando os vaqueirinhos pra fazer amor no mato Vai! E começou a vaquejada e uma disputa acirrada Cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gato E também a macharada entra na competição Pra ver quem derrubou o boi e conquistar meu coração E começou a vaquejada e uma disputa acirrada É gato, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gato E também a macharada entra na competição Pra ver quem derrubou o boi e conquistar meu coração E eu vou soltangendo gato, soltangendo gato Levando os vaqueirinhos pra fazer amor no mato E eu vou soltangendo gato, soltangendo gato Levando os vaqueirinhos pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro e já larguei as de casada Hoje eu sou vaqueira desmantelada Eu tô na vida de solteiro e já larguei as de casada Hoje eu sou vaqueira desmantelada E eu vou soltangendo gato, soltangendo gato Levando os vaqueirinhos pra fazer amor no mato E eu vou soltangendo gato, soltangendo gato Levando os vaqueirinhos pra fazer amor no mato Vai, vai, vai O tempo das vaqueiras ao vivo E começou a vaquejar de uma disputa Assim, radagado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gato E também a macharada entra na competição Pra ver quem derrubou o boi e conquistar meu coração E começou a vaquejar de uma disputa Assim, radagado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gato E também a macharada entra na competição Pra ver quem derrubou o boi e conquistar meu coração E eu vou soltangendo gato, soltangendo gato Levando os vaqueirinhos pra fazer amor no mato E eu vou soltangendo gato, soltangendo gato Levando os vaqueirinhos pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro e já larguei as de casada Hoje eu sou vaqueira desmantelada Eu tô na vida de solteiro e já larguei as de casada Hoje eu sou vaqueira desmantelada E eu vou soltangendo gato, soltangendo gato Levando os vaqueirinhos pra fazer amor no mato E eu vou soltangendo gato, soltangendo gato Levando os vaqueirinhos pra fazer amor no mato Eu vou soltangendo gato, soltangendo gato Levando gato, soltangendo gato, soltangendo gato Eu vou beber, porque o namorado me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Ligo pras amigas pra gente sair Hoje é ousadia, muita curtição As mina tudo louca em cima do paredão Eu vou beber, porque o namorado me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque o namorado me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Ligo pras amigas pra gente sair Hoje é ousadia, muita curtição As mina tudo louca em cima do paredão Eu vou beber, porque o namorado me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque o namorado me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque o namorado me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com a minha morena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Ó meu patrão, seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto correr no mar, tá sempre acompanhado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo E o cavalo só correu Porque o boi se soltou Quando abriu a porteira no vago ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Olha eu pedi pro fazendeiro Pra casa com a filha dele Ele disse minha filha só casa com o engenheiro Pois não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Pois não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro E ele me mandou embora Eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou mafuto Pois não pude estudar Pois o Senhor não deixou E a sua filha eu vou levar Pois o Senhor não deixou E a sua filha eu vou levar Vambora, vambora, vambora Vamos balançar Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com a minha morena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Ó meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr no mar Tá sempre acompanhado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo E o cavalo só correu Porque o boi se soltou Quando abriu a porteira No bagulho ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Olha eu fingi pro fazendeiro Pra casa com a filha dele E ele disse Minha filha só casa com o engenheiro Pois não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Pois não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Música Se arruma aí Que hoje você vai sair da minha vida Hoje a vaqueira tá mais que decidida Só quero comer água nos vasinhos da vida E aí Puxa Boteco das Vaqueiras Ao vivo Cansei de tá casada De tanta enrolação E tá com esse homem Essa perdoação A vida é tão curta Foi feita pra viver Se tem cana no mundo Então bora beber Sou bicho do mato Sou puta, sou matuta Não dou satisfação Sobre a minha roupa curta Esse tal de casamento É bênção lá no céu Porro sem aliança Sem noivo e sem véu Doço da frutaria Doço da sentação E tá com esse homem É pura ilusão Se arruma aí Que hoje você vai sair da minha vida Hoje a vaqueira tá mais que decidida Só quero comer água nos vasinhos da vida Que hoje você vai sair da minha vida Hoje a vaqueira tá mais que decidida Eu só quero comer água Nos vasinhos da vida E aí Meu chapéu é de palha Meu chicote é de couro Minha esfora é de prata Minha fivela é de ouro Chora, sanfoninha Cansei de tá casada De tanta enrolação E tá com esse homem Essa perdoação A vida é tão curta Foi feita pra viver Se tem cana no mundo Então bora beber Sou bicho do mato Sou bruta Sou matuta Não dou satisfação Sou pra minha roupa curta Esse tal de casamento É bênção lá no céu Porro sem aliança Sem noivo e sem véu Doço da frutaria Doço da sentação E tá com esse homem É pura ilusão Se arruma aí Que hoje você vai sair da minha vida Hoje a vaqueira tá mais que decidida Só quero comer água Nos vasinhos da vida Que hoje você vai sair da minha vida Hoje a vaqueira tá mais que decidida Só quero comer água Nos vasinhos da vida Que hoje você vai sair da minha vida Hoje a vaqueira tá mais que decidida Só quero comer água Nos vasinhos da vida Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou, vou lhe contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou, vou lhe contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Você de lá e eu de cá Ele não vai deixar descer Olhando o mesmo céu e distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Vai com a razão Boteco das vagueiras Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você Arruma aí E hoje você vai sair da minha vida Hoje a vaqueira tá mais que decidida Só quero comer água nos vazios da vida E aí Puxa a boteca das vaqueiras Ao vivo Cansei de tá casada de tanta enrolação E tá com esse homem essa perdoação A vida é tão curta foi feita pra viver Se tem cana no mundo então bora beber Sou bicho do mato Sou bruta Sou matuta Não dou satisfação Sobre a minha roupa curta Esse tal de casamento é bênção lá no céu Porro sem aliança Sem noivo e sem véu Gosto da frutaria Gosto da frutaria Gosto da aceitação E tá com esse homem É pura ilusão Que hoje você vai sair da minha vida Hoje a vaqueira tá mais que decidida Só quero comer água nos vazios da vida E aí Que hoje você vai sair da minha vida Hoje a vaqueira tá mais que decidida Só quero comer água nos vazios da vida E aí Meu chaco é de palha Meu chicote é de couro Minha esfora é de prata Minha fivela é de ouro Chora, sanfoninha Cansei de tá casada de tanta enrolação E tá com esse homem Essa perdoação A vida é tão curta Foi feita pra viver Se tem cana no mundo Então bora beber Sou bicho do mato Sou bruta Sou matuta Não dou satisfação Sobre a minha roupa curta Esse tal de casamento É bênção lá no céu Porro sem aliança Sem noivo e sem véu Gosto da frutaria Gosto da aceitação E tá com esse homem É pura ilusão Que hoje você vai Sair da minha vida Hoje a vaqueira tá mais que decidida Só quero comer água nos vazios da vida Que hoje você vai Sair da minha vida Hoje a vaqueira tá mais que decidida Só quero comer água nos vazios da vida Que hoje você vai Sair da minha vida Hoje a vaqueira tá mais que decidida Só quero comer água nos vazios da vida E aí